Vamos ouvir a palavra da nossa querida deputada, Andréia do Charlinho. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar o prefeito Charlinho, a toda executiva do PMDB de Seropédica, o vereador Marquinhos, ao Antônio e ao nosso futuro prefeito da cidade de Itaguaí. Bom, hoje o Charlinho me chamou para uma reunião, eu pensei que fosse uma coisa pequena, Antônio. Mas eu falei o seguinte, é um prazer sempre eu estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero começar a minha fala agradecendo os quase 13 mil votos que eu tive, que eu não canto de vir aqui à cidade, qualquer que seja um encontro e agradecer aos senhores. Mas, confesso o seguinte, é sempre uma alegria, como o prefeito Charlinho colocou, encontrarmos com vocês. É um povo solidário, é um povo amigo, é um povo respeitoso. Mas a primeira coisa, quando eu pisei hoje aqui na cidade, eu falei assim, eu lamento tanto, a gente passa um ano, passam seis meses, dois anos, e a gente encontra a cidade da mesma forma, sem asfalto. E eu ainda falei até com a Andréia, né, a futura primeira-dama. Ou é poeira, aí ela falou, ou é lama. E isso realmente incomoda muito. Até porque nós estamos muito mal acostumados com o prefeito Charlinho. Porque de uma hora pra outra, a gente encontra a cidade diferente quando a gente passa. Eu não falo nem de seis meses, de um em um ano, não. A gente passa por uma rua que não estava calçada num dia, três, quatro, cinco dias depois, aquela rua que estava precisando de ajuda, já está desfaltado. E nós esperamos que Seropédica tenha realmente também um prefeito, com o mesmo espírito que o Charlinho teve quando administrou o Mangaratipi, como administra a cidade de Itaguaí. Com vontade de trabalhar, aquela pessoa que pensa no povo, aquela pessoa que realmente quer o bem da sociedade. Então nós vamos trabalhar sim, incansavelmente, pra que Seropédica também tenha um prefeito como o prefeito Charlinho, responsável e comprometido com a cidade. Meus amigos, eu não sou do PMDB, eu fui eleita pelo PDT, mas o meu coração é do PMDB. Propagido que o meu marido é do partido do PMDB. Estarei aqui sempre pronta pra ajudá-los. Só que eu queria colocar até algumas coisas pra vocês, porque às vezes a gente está lá na Assembleia, está um pouco distante realmente, da comunicação com as cidades. Eu queria, eu acho que vocês já viram até nos jornais, que está vindo pra cá, né, está sendo implantada com uma delegacia legal. Foi uma indicação minha. A delegacia legal está vindo pra cá, pra cidade de Seropédica. Como bem o prefeito Charlinho falou, por que que aqui não tem as empresas que não estão vindo pra cá? Tem um projeto meu também, tramitando na Assembleia, pra redução de CMS, para que nós possamos atrair as empresas pra se instalarem aqui, gerar emprego e trazer o desenvolvimento pra cidade de Seropédica. Tem outro projeto que eu estou lutando, que é a duplicação e ampliação da reta de Piranema também. Pra facilitar o acerto, nós sabemos que é uma estrada de extrema importância pras nossas cidades, tanto para Itaguaí quanto para a Seropédica. Nós já temos também, você já deve ter visto, vindo pra Seropédica, um CVT, que é o Centro de Invocação Tecnológica. Também foi uma indicação minha, fui eu que fui lá e falei com o Alexandre Cardoso pra que Seropédica eu tivesse. Ele não falou assim, eu não posso te atender agora, em dois. Eu falei assim, então vamos priorizar Seropédica, que ela está precisando mais que Itaguaí. Nós também temos um projeto do Rio 2016, que são práticas esportivas, que também nós inauguramos logo no início do meu mandato na Assembleia, aqui na cidade de Seropédica. Então, meus amigos, quando vocês veem também ambulâncias novas circulando aqui na cidade, foi uma indicação minha. Mas, infelizmente, todas as indicações que eu tenho feito lá, na Assembleia, que eu estou trazendo de benefício pra cá, está tendo outro pai. Mas, a responsável por todos os benefícios que estão vindo pra cá com relação ao Estado, eu posso mostrar pra vocês, com um beijo eu passei pra outros vereadores, pra que pudéssemos divulgar aqui na cidade. É até pouco, perto do que Seropédica precisa. Mas, infelizmente, foi o que o prefeito falou. As pessoas aqui não estão unidas em prol do mesmo objetivo. Então, nós temos que trabalhar isso. É a Andréia lá, na Assembleia, é um bom prefeito aqui, uma boa Câmara Municipal, os vizinhos, como o Alexandre também, que vai ser o futuro prefeito da cidade de Itaguaí, todos nós temos que estar juntos e integrados, porque só dessa forma nós vamos chegar aqui em Seropédica e não vamos ter mais poeira nem lama. E vocês podem contar com a minha ajuda, o que vocês precisarem. Segundas e sextas, eu atendo aqui em Itaguaí, lá em Itaguaí. Eu tenho um escritório parlamentar pra que eu possa dar suporte e atender as pessoas que colaboraram com a minha vitória e que são responsáveis por eu estar lá na Assembleia Legislativa. Meus amigos, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos quase 13 mil votos que eu tive, que foi expressivo demais dentro de uma eleição. E, Antônio, parabéns pelo encontro e por esse momento que você está proporcionando as pessoas de acreditarem que realmente nós podemos ser vitoriosos e teremos dias melhores na cidade seropédica. Muito obrigada por todos vocês. Obrigada.